Pessoal da equipe A, vocês coloquem também aqui no chat quem é cada E aí pronto tô aguardando o pessoal da equipe é a colocar aqui também e não Vitória B é equipe é a outra equipe vocês são a equipe a peraí ainda o tá invertido deixa eu confirmar aqui e não a equipe a Gisele Gisele Lucas e Mateus vocês são a equipe a por isso que Vitória tá perguntando aí viu mas a equipe compensadora é a Gise aí tipo não peraí ainda eu acho que tá tendo não e veja só exato Lucas vocês vocês afirmam que a China tem a responsabilidade e a outra equipe nega que a China tem responsabilidade entendeu o inclusive a tá correto é o memorial de cada um vocês fizeram correto os memoriais dos memoriais estão corretos pronto então pessoal da equipe da equipe B né por favor me passem a composição de vocês aí para a gente poder colocar na ordem aqui e por exemplo aqui no começo vai começar um a é Gisele então ela vai apresentar o argumento da equipe que afirma que a China tem a responsabilidade e entenderam e pronto um B Carlos dois B Vitória e três B João e perfeito depois quando eu for mandar para Renan já coloca o nome de cada um direitinho ele já chama e até isso o ensaio é importante porque e é nisso para a gente não mas a gente pensava que a gente não mas não é E aí 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 Mais alguma pergunta Professor Olha Eu não estou falando aqui pelo meu grupo não estou falando por mim agora Eu Certo Estou meio perdido assim O viu Esse ensaio eu estou aproveitando justamente para me localizar Porque Apesar de ter assistido o debate anterior Eu não Não estou me sentindo assim Que eu realmente entendo o funcionamento dele sabe Eu sei Eu sei Só de alguns ajustes durante Não Perfeito João e Lucas que está colocando aqui no chat A ideia justamente é essa A gente fazer esses ajustes Entendeu E de entender aqui para não chegar de vez na hora E dizer assim Se for preciso Inclusive a gente faz até outro Não é Mas A gente É justamente O objetivo é fazer esses ajustes É para Como o Lucas está colocando Para a gente se situar Então fica tranquilo Não se preocupe não Está certo A gente vai aqui E nesse momento é justamente para a gente aprender E se situar E está todo mundo buscando também E esse debate como vocês sabem Eles são muito feitos em universidades anglo-saxônicas No Brasil está começando agora Quem trouxe isso para aqui para sair Foi o consulado britânico semestre passado Então a gente quer manter isso Mesmo que semestre a gente não esteja com eles Mas a gente sempre fazer esse tipo de debate Então fiquem muito tranquilos Não se preocupe É justamente para a gente ajustar essa questão Vai ser só entre a SAIS? Oi? O debate vai ser só entre a agência da SAIS? Pode ter público Eu não sei É aberto para as pessoas se inscreverem Até 100 pessoas pode se inscrever Tendo vaga, né? Entenderam? São 100 pessoas Pode escrever qualquer pessoa O LAPR dá o certificado Para qualquer pessoa É aberto ao público em geral Agora a maioria são colegas Como sempre, né? A maioria são colegas Que querem pegar o certificado Que acham interessante a temática Egressos Tem egressos Pronto, tem egressos Inclusive de RI Que já pediu para participar Acha interessante Gente que já foi do SOI Por exemplo, no passado Ah, professor Vou me escrever também Achei a temática interessante Então a gente tem muito isso A gente valoriza muito o egressos Acho que vocês sabem disso, né? Vocês sabem que boa parte dos professores São egressos Inclusive eu A maioria dos professores da SES Eles são egressos E a gente tem esse negócio De fazer atividade E incentivar que o egresso participe Pronto, então nós podemos começar Não se preocupem, gente Nós vamos Se ajustando Então é justamente para esse Que nem o Lucas destacou aqui A gente poder Fazer Então vamos começar Podemos começar, né? Pronto, já já vou convidar Um A Que no caso Será Gisele Fica preparada Então Convido a estudante Gisele Para apresentação do argumento Da equipe afirmativa A partir desse momento Gisele Você tem seis minutos Até seis minutos Para expor O argumento da equipe afirmativa Aquela equipe que afirma Que a China possui responsabilidade Internacional Pela pandemia Pode iniciar sua fala Ok Bem No dia 12 de dezembro de 2019 A OMS reportou casos De uma pneumonia Em comum na China Em Wuhan Em 59 dos casos Sete foram graves Depois de um mês Foi escoberto um novo tipo De coronavírus E visto que os coronavírus Ancestrais Eram muito perigosos Fatais Algo já deveria ter sido Imposto pelo governo chinês Para que o vírus Não se espalhe Mesmo com pouca gravidade De princípio Já não se saberia O que poderia vir pela frente, né? Aí a China colocou o capitalismo Acima da saúde Da população mundial Ao saber que se fechassem As fronteiras Quando a pandemia começou A economia não rodaria bem E o que já se sabe É que a China tem Total controle Sobre as informações Que saem do país Os obstáculos Dos profissionais Que já tinham noção Da situação Enviar notícias Sobre os vírus Abafaram os alertas iniciais E os que falaram Sobre o coronavírus Por público Foram punidos Em rede nacional No dia 12 de janeiro E fez com que Os profissionais de saúde Ficassem com medo De falar sobre a pandemia Para o público também, né? Que poderia acontecer Um dos médicos Foi o Li Wenyang Que ele foi o primeiro A alertar o público Sobre o começo da pandemia Foi impedido pelos policiais Mas ele acabou adoecendo E sendo internado E acabou chegando a óbito Graças ao coronavírus Já são mais de Um milhão E cem mortos E esse número Só cresce Então É isso Faço a palavra Para a Medúlia Perfeito Então Para começar É só fazendo Alguma observação, né? É interessante Você usar Pelo menos Assim Acima de Mais de três minutos Entendeu? Pronto Perfeito Eu entendo Mas tranquilo Só para a gente ajustar E aí você Pega Por exemplo Você faz em cima Daquele memorial Você traz aqueles argumentos E usa De preferência De acima De quatro minutos Professor Oi O que a gente está falando aqui Por exemplo Eu vou falar agora A minha fala Que inclusive Tive que diminuir Porque eu estava pensando Que a minha era três minutos Mas é só um Mas aí eu vou falar agora A minha fala E No dia Eu preciso repetir ela Da mesma maneira Porque assim Em cima da fala De Gisele Já me veio Em mente Mudar algumas coisas Aqui na minha e tal Pronto, João O que você está falando É importante Porque você tem que adaptar O momento Claro Gisele tem que apresentar Esses argumentos Ela pode aprofundar mais Que como eu disse Eu recomendo que ela use Mais o tempo O mais aproximado possível Daquilo Inclusive Trazendo Mais argumentos Que foram trazidos No memorial Então sim Você pode modificar Algumas coisas Que você trouxe aqui Não é obrigado Você falar 100% Do que está aqui Aqui é mais Para a gente fazer Esse ajuste Em termos de tempo De argumento Entendeu Então Vou passar agora A palavra Para João Para o estudante 3B João Fazer Em um minuto Fazer a pergunta Para Gisele 1A João A partir desse momento Você tem um minuto Para fazer sua pergunta Então Alguns governos Busquiam responsabilizar O Estado chinês Pelas consequências Da pandemia Porém As ações do país Para combater A proliferação Da doença Até então Desconhecidas Se fizeram presentes Desde que os primeiros Caços do surto De pneumonia E Wuhan Começaram a aparecer A China Então Ainda sendo O epicente da pandemia Conseguiu sequenciar O vírus Elaborar estudos Ainda em dezembro De 2019 Este chegando A OMS No final do mês E impedir A morte De mais de um milhão De pessoas Ao contrário De muitas outras nações Que já sabendo Da existência E da dinâmica Funcional do vírus Não foram capazes De tomar medidas Suficientemente necessárias Para proteger Os seus próprios cidadãos Dado esses fatos E vendo que Os demais países Não conseguiram Nem se proteger Com a eficiência Que a China Protegeu a si E a todos os seus Arredores Com seus feitos E estudos Por que o Estado chinês É apontado Como o único responsável Perfeito 57 segundos Exatamente Aquilo ali Pareceu debate político Então A partir desse momento Eu repasso A palavra para a Gisele Ela tem até Dois minutos Para responder O questionamento Gisele Ok Bem Em momento nenhum Foi dito Que a China É o único O culpado Pela proliferação Porém A princípio foi Porque Visto que eles Descobriram Que aquilo Era um coronavírus E já tinha O histórico De SARS e MERS Lá no Oriente Médio Eles não Conseguiram Avisar o público Para já começar A se proteger E deixaram O vírus Sair do país E não fizeram Nada sobre isso Mesmo sabendo Que já estava Com mortes E todo mundo Sabia que Todos os coronavírus Já existentes Eram perigosos E fatais Então Por que não Proteger a população Mundial E focar Na economia Passa a palavra Para a mesa Obrigado Inclusive Ressaltando Passa a palavra Para a mesa Aí a gente dá A encerrada Inclusive Como aqui Ficou Tempo sobrando Então por exemplo Alguém Gisele poderia Continuar Mas tranquilo Então repassou Vamos agora Pessoal Convidar Deixa eu olhar aqui A apresentação Do argumento Da equipe contestadora Feita Por Carlos Que tem até Seis minutos Deixa eu ir Para o cronômetro Aqui Carlos Pode iniciar A apresentação Do argumento Da equipe Quando passamos A olhar E analisar Esse caso específico Iniciado em um ram É cabível De entendimento O seguinte Os primeiros casos De covid-19 Surgiram Entre novembro E dezembro Nesse último mês O governo chinês Reportou A Organização Mundial da Saúde Afirmando O desconhecimento Do que era Considerado Um caso De pneumonia Severa É incontestável A ação do governo Para com a nova doença Já que era necessário Compreender Com o que estava Se lidando Para poder ser Informada As autoridades Cabíveis De acordo Com o regulamento Sanitário Internacional Os estados São obrigados A informar Certos casos Específicos De doenças Em 24 horas Como varíola Poliomelite E outras doenças Que possam Causar epidemias E endemias Porém Somente Como se tratava De um novo vírus A contagem de horas Inicia-se somente Após o Estado Reunir provas De um evento Danoso à saúde E com potencial De ameaça internacional Sendo assim O Estado Chinês Realizou todo o processo Corretamente É necessário Ressaltar também Que em janeiro De 2020 A Organização Mundial Da Saúde Concordou com a China Em declarar Que era cedo demais Para alertar O mundo Alertar o mundo Sobre uma emergência De saúde E ainda Parabenizou As ações do governo No combate ao vírus Que até então Era desconhecido Outro assim Apresenta-se Outros fatos Para comprovar A não responsabilidade Da China A respeito Da pandemia Do novo coronavírus O crescimento Populacional É um problema Em todo o mundo Cada vez Exige-se mais A necessidade De alimentação E saúde Empregos E os princípios Humanos básicos Estabelecidos Pela ONU Porém Não são todos os países Que conseguem acompanhar As enormes demandas Que estão ocorrendo Com a globalização Os hábitos De consumos alimentares Podem acarretar Em algumas doenças Igualmente Ou mais graves Que o coronavírus Ou seja A China Por sua vez Por Por ter surgido No mercado De Wuhan Apenas estava Tentando cumprir Sua 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 Fundamentação E Obrigação Em manter Os direitos Da população Com alimentação Ademais Foi comprovado Que as medidas Drásticas Tomadas pela China Foram de fundamental Importância Para a contenção Do vírus Medidas essas Que foram implementadas Imediatamente Após a constatação Da gravidade Da doença Evitando a priori 1,4 milhões De casos Ressaltando Que a doença Era uma doença Nova Sem relatos Do que fazer Ou como agir Diferentemente De alguns países Que já sabiam Da total gravidade E potencial Do contágio Resolvendo aderir A uma política Do negacionismo Ou até mesmo Teoria de conspiração Neste caso Quem deveria Ser responsabilizado Pelo alastramento Do surto De covid-19 São os países Que conscientemente Foram imprudentes Ao não tomar Atitudes Que pudessem evitar A maior propagação Da doença Portanto Dizer e acusar Que a China Tem responsabilidade Em relação A pandemia Do covid-19 É mais uma questão Política Na tentativa De desestabilizar As relações Comerciais Entre a China E outros países Com o propósito De enfraquecer A economia Do país asiático Pronto 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 Aí aquela dica Retorna a palavra A mesa Pronto Três minutos e quarenta e cinco Como eu falei É bom vocês falarem Acima de quatro minutos Tentem falar De quatro a seis Mesmo Pronto Imediatamente Eu passo a palavra Agora Perdão Para Três A No caso Três A O estudante Três A É Lucas Fazer a sua pergunta Em Um minuto Lucas Pode iniciar Com a palavra Três A É Matheus Ah Matheus Perdão Perdão Matheus Boa tarde A todos Aqui presente O que eu venho Venho falar um pouco Sobre a responsabilidade Da China Foi omissão Na verdade A China foi mais omissa Do que qualquer outro país Ela deixou de avisar Sobre uma pandemia E não causou apenas Uma pandemia Já são diversas Outras pandemias Na história da China Eu gostaria de saber Então Por que estamos dizendo Que a China não tem responsabilidade Sendo que de acordo Com um estudo científico Oitenta por cento Das contaminações Seria evitada Se a China Tivesse avisado Anteriormente Os países E preferiu Ficar calada Omitir informação Não é Gostaria de compreender Por que estamos dizendo Que não é responsabilidade Da China Sendo que sim A responsabilidade Recai sobre a China Passo a palavra Perfeito Então Passo novamente A palavra Para que Carlos Responda A pergunta Em até dois minutos Uma palavra Carlos O primeiro O primeiro ponto A ser abordado É que A própria OMS Declarou em janeiro Que a China Estava de parabéns Com as medidas tomadas Com isso Vale ressaltar Que era uma doença nova Primeiramente tratada Como pneumonia Então O conhecimento Sobre essa doença Não era nada Nada Concreto Então Para evitar Uma maior Maior desordem E o pânico geral Foi necessário Analisar Constatar E assim Criação A criação Que teve do genoma Do vírus Para primeiro Você Tomar medidas cabíveis Medidas essas Que foram De extrema necessidade Extremamente eficazes Quando foi comprovado A gravidade do vírus Pronto A palavra Obrigado Pronto Então Dando prosseguimento Ao nosso debate Vamos Agora Trazer a réplica Da equipe afirmativa Que tem até Cinco minutos E essa réplica Será feita Por Lucas Que seria O estudante 2A Então Lucas A partir desse momento Você tem a palavra Pode iniciar Professor Pois não Só um minutinho Que eu vou abrir o portão ali É rápido Viu Tá 20 segundinhos Pronto Vamos aguardar um pouquinho Voltei Pronto Bom Já são milhões De mortos Milhões de casos Que a China Por ser uma Subpotência Devia não só Dar o exemplo Mas mostrar Que está Comprometida Com vidas O que fizeram Foi irresponsável E nem sequer Gratuidade As suas vacinas Coronavac Tem Nem pra distribuir Para os países Pobres Que não tem condições De arcar Com essas despesas Que já estão sendo Altíssimas Por conta dos casos E das mortes Em cada país É vergonhoso É vexatório É responsabilidade Chinesa Toda a proporção Causada pelo vírus Visto que a falta De transparência No início Foi ponto Crucial Para termos Tantas perdas Nenhum país Estava preparado Para receber Um vírus Tão fatal Nem mesmo a China Por isso que Por isso que A transparência Era crucial A perseguição Que foi posta Contra o professor E médico Que alertou Que alertou Sobre o surgimento De um novo vírus Foi criminosa Todas as medidas Poderiam Ter uma eficácia Duplicada Triplicada Se a China Realmente Tivesse um empenho Com a verdade Bom professor Isso foi só uma base Porque eu ainda vou me debruçar Mais sobre o assunto E aproveitar melhor o tempo Viu? Tá certo Então Vou zerar aqui Um minuto e meio Então a gente Dando prosseguimento Ao debate Eu passo Agora O momento É o segundo questionamento Da equipe contestadora No qual Um B Carlos Pergunta E Lucas Responde Então Carlos Você tem até um minuto Para fazer pergunta Para Lucas Com a palavra Carlos Com a globalização Os processos De consumo alimentar Foram mudando Com o tempo Tendo isso posto A China Não é o único país Que faz caça De animais Silvestres E ainda É constatado Que animais Criados Propriamente Para consumo Transmitem doenças Portanto Ao invés De proibir A caça De algo Que é cultural Não é melhor Regularizar E fiscalizar Esse comércio Assim Aprimorando A segurança Dos consumidores Pois Afirmam Que Por conta Do Mercado De animais Silvestres O mercado Molhado De animais Silvestres Da cidade De Wuhan Foi o ponto Inicial De partida Para isso Tentando assim Penalizar A China Por conta Disso Pronto Tem algum O que? Pronto Desculpa Eu esqueci Tudo bem Então Repasso A palavra Para Lucas Responder Em até Dois minutos Lucas Com a palavra Professor Ele travou Muito aqui Será que ele poderia Repetir a pergunta? É que está travando muito Pode Eu acho que é a sua conexão Carlos Pode repetir A sua pergunta Por favor Só um segundo Com a globalização Os processos de consumo Alimentar Foram mudando Com o tempo Tendo isso posto A China Não é o único país Que faz caça De animais Silvestres E ainda é constatado Que animais Criados Propriamente Para o consumo Podem transmitir Doenças Então Como é alegado Que a China Teria responsabilidade Por conta Do seu mercado Molhado De animais Que principalmente Teriam Animais Silvestres Era melhor Não era melhor Desculpa Não é melhor Regularizar E fiscalizar Esse comércio Assim aprimorando A segurança Dos consumidores E não proibir Pois é algo cultural Passo a palavra Perfeito Lucas Conseguiu compreender Agora? Consegui sim Professor Pode iniciar Sua resposta Bom Carlos Eu concordo Totalmente com você Proibir algo cultural Assim Já que Já que está tão Intrínseco Na cultura chinesa Como Aqui no Nordeste A gente comer Buxada Também Aqui visto para outros É totalmente nojento É totalmente nojento Mas assim A responsabilidade chinesa Também Está nesse Está na falta De fiscalização Desse mercado Mas Principalmente Na falta De transparência Na falta De conseguir Não de conseguir Na falta Da verdade Em expor O que realmente Estava acontecendo lá Tanto que eles Oprimiram O professor e médico Só porque Ele Só porque Ele Constatou Que realmente Estava surgindo Um novo vírus Por isso Que essa Responsabilidade chinesa É vista Como Como Falta de Falta de Transparência E perseguição Contra Esse médico É isso Pronto Dando prosseguimento Obrigado Dando prosseguimento Nós Convidamos agora A réplica Da equipe contestadora Que será feita Em até Cinco minutos Por Vitória Vitória Já está pronta? Sim Bom O crescimento Da população mundial Cada vez mais Exige uma necessidade De alimentação Saúde Empregos E os princípios humanos Básicos Estabelecidos pela ONU Porém Não são todos os países Que conseguem Acompanhar as enormes Demandas Que estão ocorrendo Com a globalização Os atos de consumo Alimentares Podem acarretar Algumas doenças Igualmente Ou mais graves Que o coronavírus Ou seja A China Por sua vez A pena Sinta Sofrir as necessidades De alimentação Da sua população Fato Que o início Da propaganda Começou No mercado De frutos Do mar Da cidade De Wuhan Mas poderia ter Ocorrido Em qualquer outro Lugar do mundo Onde existe O consumo De animais Exóticos Ademais A pesquisa Realizada Por os doutores Da Universidade De Oxford Na Inglaterra Constata Que os animais Propriamente Utilizados Para consumo Humano Podem ter Relação Com surdos De doenças Das últimas décadas Como é o caso Do ebola HIV H1N1 Outro problema Da globalização É o desmatamento Este que está amplamente Relacionado A agricultura E pecuária Pois a grande demanda Por áreas Para a criação De gado E plantação De alimentos Causam um vasto Desmatamento Assim os animais Silvestres Começam a viver Mais perto Das grandes Cidades Que por sua vez Podem ter doença E através De vetores Desinfectar humanos Que inúmeros São os países Onde isso ocorre Não apenas Na China Os estudos Mostram que A possibilidade De uma nova pandemia É mais propícia Que nas últimas décadas Podendo surgir Em qualquer país Reiteramos Portanto Que em suma É de importância A jurisprudência Internacional Tendo em vista Que é subjetivo E dependente De diversos fatores E ou fatores Extremamente Exclusivos Como por exemplo A ação de um país Contra o outro Em uso de armas Nucleares A gente está Interterando Que Não tem responsabilidade Na China A responsabilidade Internacional Não é somente Dependente dos fatores Alegados Pela outra Aqui Como também Precisa de acordos Firmados Na normativa Internacional Entretanto A comissão De direito Internacional Nunca firmou O código De responsabilidade Em relação a isso Quando passamos A olhar E analisar Esse caso Específico Iniciado Em Juan É cabida De entendimento O seguinte Os primeiros Casos de Covid-19 Estudiram Entre novembro E dez Nesse último Nesse último mês O governo Chinês Reportou A Organização Mundial De Saúde Afirmando O desconhecimento Do que era Considerado Um caso De Pernão Mulher Severa É incontastável A ação Do governo Para com A nova doença Já que É necessário Compreender Com o que Se está Lidando Para que Possa Ser Informado Isso É uma regra Da OMS De acordo Com o Regulamento Sanitário Internacional Os estados São obrigados A informar Certos casos Específicos De doenças Em 24 horas Como varíola Poliomiolite Entre outras Todavia Como se tratava De um novo Vírus A contagem De horas Inicia-se Somente Após o estado Reunir Provas De um evento Danoso A saúde E com potência De ameaça Internacional Sendo assim O estado Chinês Realizou Todo o processo Corretamente E não existe Aqui Um leque De informações Para que possa Oparacina Em relação A pandemia Já que eles Tomaram Todas as medidas Cabíveis E precitas Na lei Da OMS Passa a palavra Para mim Muito obrigado Em seguida Dando prosseguimento Ao nosso debate Partimos Agora Para O segundo Questionamento Da equipe Afirmativa No qual A pergunta Será feita Por Gisele E respondida Por Vitória Gisele Você já está Postas Para Fazer sua Pergunta Posso Posso contar O tempo Pode Pode iniciar Primeiramente O Morcego Que era o Pangolin Está em extinção E era um Morce Silvestre Ok Isso é um ponto Já Segundo O saneamento Básico Da China Já é conhecido Mundialmente Por não ser Aquelas coisas É tão bom Assim A China Precisa de mais Saneamento Básico Não é Que tenhamos Que proibir A China De consumir Esse tipo De alimento Porém É preciso Ter mais Saneamento Básico Segundo O problema O problema É que Quando a China Já teve Noção Do que Estava Acontecendo A China Não deixou Que fosse Espalhado Para o público E acontece Que por causa Disso De uma Pandemia Não custava Nada A China Deixar Os médicos Profissionais Falarem Sobre Para o público Já ir Se protegendo E agiram Como uma Ditadura Castigando E Transmitindo Em rede Nacional Para que os Outros médicos Não fizessem A mesma coisa Dois Blogueiros Também O tempo Terminou O tempo Terminou Faça a sua Pergunta Como a gente Já está Só ensaiando Só para ver Ah sim Então Por que Que não é Culpo da China Perfeito Então Vitória Por favor Pode iniciar A resposta Você tem Até dois Minutos Mais uma vez Eu interno Minha fala No interior É de suma Importância Entender A jurisprudência Internacional De direito Internacional A China Não tem Como Não tem Como Ser culpada Pela Pandemia Porque ela Tomou Todas as Medidas Cabidas No direito Internacional Eles Eles Cumpriram Todos os Passos Da OMS Justamente Avisar 24 horas Depois De reunir Provas Concretas E entender O que estava Acontecendo Poderia ter Acontecido Em qualquer Outro País E eu creio Que o fato De querer Culpar a China Seja um fato De Provavelmente Xenofobia Porque É um país Onde Consome Animais Exóticos Então Voltando No meu Ponto Principal Eles Cumpriram Tudo Que está No direito Internacional Da OMS Para Reportar Sobre Doenças Novas Igualmente HIV Igualmente A poliomielite Então Eles Juntaram Essas Dovas Após 24 horas E Informaram A OMS Que Inclusive Parabenizou A China Pela Reportação Dos casos De uma Doença Que Ninguém Sabia O que É Passo Minha Palavra Até ao Nino Obrigada Pronto Então Muito Obrigado Vamos Agora Para os Momentos Finais Do nosso Debate E Inicialmente A gente Vai ter A tréplica Da equipe Afirmativa Em até Cinco Minutos Feita Por Matheus E em Seguida Oi Antes de começar A falar Gostaria de saber Se posso Colocar Imagem No dia Eu acredito Que possa Porque Eu acho Que vocês Vão Ter Mas Depois A gente Confirmar Isso Com o Renan Eu posso Confirmar Isso Com o Renan Mas Eu acredito Que sim Porque vocês Tem E de qualquer Forma Dá para Colocar Porque a gente Pode mandar Se o Renan Tiver como Administrador Mas acho Que vocês Vão Estar Por isso Foi colocado O link Para que Vocês Se cadastrem Como Como Debatedores Mas aí É só Você passar Para mim Antes Que fica Comigo Renan Para Passar A imagem Tá certo? Posso começar Aqui? Posso começar A falar? Pode começar Boa tarde Eu vejo Que o que foi Levantado Aqui Agora Nos argumentos Foi sobre A caça Predatória De animais Sim Existe Em vários Outros Países Mas entretanto Temos que entender Como é que Esses animais Estão localizados E como eles São guardados Depositados No caso O mercado De Wuhan É um mercado Onde existem Várias medidas De segurança Protocolos De segurança Nacionais Internacionais São descumpridos Onde Há excrementos De outros Animais Que acabam Entrando em contato Com outros animais E acabam Podendo transmitir Alguma parasitologia Para o ser humano Outro ponto Importante Que devemos Acreditar Levar em conta Também É que O consumo De animais Através Da caça Predatória Ele se deu Através Da década De 70 Quando O comunismo Na China Estava começando A dar errado E ele não Tinha como Alimentar Os seus próprios Então A ditadura Chinesa Resolveu Então Abrir portas Para esse mercado De animais Não é Também O covid Também É o primeiro Vírus Que surge Através De um mercado De animais Na China A SAGE Também surgiu Através De um mercado Também surgem De outros animais Mas isso se dá Principalmente Devido a caça Predatória E os cuidados Que não são tomados Na caça E na guarda Desses animais Outro ponto Que devemos Levar em consideração É que a China Ela foi omissa A omitir informação E negligente Quando Os médicos Foram alertar Sobre isso E acabaram Prendendo eles Devido ao Sorte alertar Sobre uma doença Um possível Vírus E não foi levado Em consideração Outro ponto Também bastante Importante É que sim Existe claro Consumo de animais Em outros países E sim Podem ser Que eles transmitam Ou não Um tipo de vírus Entretanto Não devemos comparar Animais silvestres Com animais De criadouros Visto que Os excrementos Que lá habitam São os mesmos Diferente do mercado De animais na China Onde excrementos São totalmente De animais Totalmente diferentes Que podem causar Até muitas outras Pandemias Muito maiores Do que a do covid-19 Outro ponto Que devemos levar Em consideração É que a China Ela deve sim Ser penalizada Porque ela não está Descumprindo apenas Não fez apenas O surgimento Da pandemia E omitiu Ela também está Descumprindo várias Regras De higiene Nos mercados De animais E é algo que eu acho Que realmente Não é preciso Visto que com essa Caça predatória Acabamos fazendo Que não é de Entre em extinção Como é o caso Do pangolim Um possível transmissor Desse vírus Do covid-19 Outro ponto Que também Leva em consideração É que De tudo que foi citado Vemos que a responsabilidade Cai sobre a China Recai sobre a China Mas por quê? Primeiro A China omitiu A China foi negligente A China foi imprudente E não se tem como Dizer que não é responsabilidade Da China Porque é Porque a China Ela deveria ter Tomado as atitudes Mais bruscas Antecipadas Ela esperou O pior acontecer Esperou dezenas de mortes Centenas de mortes Para depois De tomar uma atitude Outro ponto Que devemos levar Em consideração É que a caça predatória De qualquer animal Ele acaba causando Vários problemas Não só Ao Meio ambiente De forma geral Mas principalmente Aos ecossistemas Desregularizando eles Como é o caso De predadores E presa Outro ponto Que eu quero vir aqui Perguntar também É da OMS Mas a OMS Também teve Uma pequena falha Ela acreditou Nos dados impostos Pela China Essa foi a falha Da OMS Foi acreditar Num país Que omitiu informação Durante todo o tempo De pandemia Durante todo Quer dizer Durante todo o começo Da pandemia Ela foi muito omisso E negligente Com isso Passo a palavra Para a mesa Muito obrigado Agora convidamos Para a tréplica Da equipe contestadora Que será realizada Por João João Você já está pronto Para realizar? Sim senhor Pois não João Pode iniciar Sua apresentação Até cinco minutos Então Na minha tréplica Eu gostaria De abordar Algumas questões Primeiramente Está sendo muito abordado A questão Do consumo De animais selvagens Mas vamos começar Pelo seguinte No final do século passado O governo Não abriu portas Para o mercado De animais selvagens Como foi dito Porque Diz essa frase É um eufemismo Tremendo Para explicar O que realmente Acontece na China A China é um país Extremamente desigual Como todos sabem Durante o final Do século XX As coisas Estavam Extremamente A economia Estava extremamente frágil E enfim Todas essas questões E o mercado Os mercados molhados O consumo De animais selvagens Não se deu Simplesmente Porque o governo Abriu portas E foi isso Não Eles comem Animais selvagens Porque eles não Têm o que comer É uma alternativa Para eles Para ter comida Em suas mesas Eles não possuem Uma área própria Para a agricultura Certamente Boa para a agricultura E possuem Várias dificuldades Em relação a isso Então assim Os animais selvagens Foram uma alternativa Para a marginalização Que ocorre Na China E aí eu quero fazer Uma ponta agora Porque muito foi falado Sobre a China Se doar O sistema capitalista E Não dar E Não abrir Não querer fechar As suas portas Não querer fazer Uma quarentena Um lockdown Geral Para ganhar dinheiro Com turistas Não sei o que Mas vamos lá Muito foi tocado No capitalismo Se esquecendo Que a China Tradicionalmente Foi um país comunista Aliás socialista E tal E Já que Se foi falado No capitalismo Eu acho necessário Ressaltar o seguinte Os chineses Eles precisam Recorrer Animais selvagens Como comida Como eu falei E tem uma grande Desigualdade social Mas Vamos lembrar do seguinte Esses chineses Eles Possuem fábricas Multinacionais Lá E essas fábricas Todo o sistema Capitalista Que colabora Para essa marginalização Chinesa As multinacionais Que tem lá Tudo que a gente compra Que é vindo da China Porque é mais barato E a mão de obra barata Que tem lá Quase escrava Está servindo A empresas Estadunidenses Os chineses Estão fazendo Aipones Sabe Eles não estão Só comendo morcego Lá Porque acham legal Eles estão sendo marginalizados Por todo um sistema global Então assim Eu acho interessante Analisar esse ponto de vista Quando se vai falar Dessas coisas E Muito foi tocado também A respeito da censura Mas eu quero destacar Algumas coisas aqui A China Ela Estava lidando Com uma doença Que nunca havia visto Os primeiros casos Os primeiros casos Não vou nem dizer registrados Como Covid Mas os primeiros casos De uma crise de pneumonia Foram colocados No começo de dezembro Apesar de Estudos com coronavírus Já terem sido feitos Antes de dezembro No começo de 2019 Já tinha sido Encontrado algumas coisas Teve uma questão em Barcelona Mas enfim Houveram surtos De pneumonia Na China No começo de dezembro E no final de dezembro A China Já tinha sequenciado O código genético Do vírus Já tinha elaborado Vários estudos No dia 31 de dezembro Chegou ao MS Já toda a questão Toda a dinâmica Do funcionamento Do coronavírus Chegou ao MS E não devemos colocar Nossa realidade atual Como a que estava lá Antes Porque hoje nós estamos Em pandemia Mas ela era O início de algo Que não se tinha nem ideia Da dimensão Que poderia se tomar Mas mesmo assim A China fez isso Falaram muito Sobre punições Mas a China fez O que o Estado chinês Fez o que foi preciso Para evitar Evitar pânico social Sabe? E aí foi pedido Que não espalhassem Notícias falsas Tentaram Controlar bastante Nas mídias sociais A questão dessa Dessas crises Para que não houvesse Pânico Tanto social Quanto mundial E nós sabemos Que haveria Um pânico mundial Tanto que a própria OMS Esperou bastante Até declarar O formato de pandemia Para o mundo E o governo chinês Fez isso tudo Sabe? E fez isso tudo Em um tempo Extremamente curto O suficiente Para se organizar lá E ainda não teve Tanta Ela não colaborou Tanto Para o espalhamento Do vírus Como outros países Que já tinham Os estudos chineses Prontos na mão Para saber O que podiam fazer Que já sabiam Da existência do vírus E muitas vezes Do outro lado do mundo Que não estavam neles Que faziam teorias Negacionistas Então assim A China fez o que foi preciso Para evitar o espalhamento Nela e no mundo inteiro E todos os outros países Por conta da globalização E diversos outros fatores Também colaboraram Para toda essa questão E passo a palavra Para a mesa Dois segundos só Ficou faltando Mas é exatamente Essa é a perspectiva É a utilização Melhor do tempo Tranquilo Gente Deixa eu agora Primeiro parabenizo vocês No geral Apesar de só ser o ensaio A gente viu Que vocês já estão Mais ou menos afinados E que Assim Os principais argumentos Vocês trouxeram O que a gente precisa Como foi visto Melhorar um pouco O aproveitamento do tempo Para poder ficar Não sobrar tanto tempo Ficar sempre trabalhando Ali perto Do tempo que é devido Por exemplo No começo É importante falar Nem que seja Lendo os argumentos Que foram feitos No memorial Mas é preciso Estabelecer logo Uma base ali No começo Informando no geral A posição da equipe Então Basicamente É isso Que eu tenho De observação Os argumentos Vocês já trouxeram O argumento Da excludente Apesar que nem Todo mundo sabe O que é excludente Mas tem muita gente Que sabe o que é excludente Da licitude Que isso pesa Vocês falaram Indiretamente Mas vocês disseram Olha, inclusive Nessa situação Pode ser aplicado O argumento O excludente Da força maior Vocês falam No memorial Mas Aqui vocês não usaram O termo excludente Da ilicitude Da força maior Aí também É um argumento Precioso a ser usado Sim, Gisele Podemos Podemos falar Sobre Munch Perfeito Professor No dia Renan vai estar Transmitindo O tempo Que a gente está Falando Ótimo Porque Não Dá para se perder Vai A gente pode fazer isso Para fechar o tempo Pois não, João Eu queria Perguntar uma coisa Aqui Mas assim Depende de tudo Tanto da minha equipe Quanto da outra E do senhor também Porque Já é próxima Quarta Isso E assim Eu senti que agora Foi muito uma questão Para o meu grupo Eu imagino que o grupo O outro grupo Já tenha feito o ensaio Mas aí se não Eu imagino que para eles Também foi isso Foi muito para a gente Se situar Sabe E o senhor no começo Falou que se fosse o caso Poderia fazer outro ensaio E se Ah, fez não Fez não O Lucas Não fez não Se Se a gente pudesse fazer outro ensaio E vocês quisessem Todos os presentes Eu Agradeceria Porque Para ficar direitinho No dia E a gente só fez isso mesmo Mas se não quiserem Também Podem A gente Vai Tentando o máximo Bom, por mim pode ser Isso aí é uma questão Deixa eu olhar Data que eu teria disponível Só se fosse segunda tarde Eu vou estar viajando Que eu vou votar Eu não voto em Caruaru Mas eu acredito que dá Para fazer Dá para acompanhar de lá Da minha cidade, né Acho que dá Não sei como é que está a internet Lá na casa da minha mãe Mas eu acredito que dá Para fazer Se for para fazer Eu só posso acompanhar Segunda tarde Todo mundo topa? Não Ou acha que não é preciso O Lugan está falando Que o tempo Realmente é uma coisa Que todo mundo Tem que topar Até porque é bom Deixar amarrado Isso Se for para fazer Entenderam? E aí, gente? Todo mundo topa? Como eu disse Se for para fazer Só tem o tempo Segunda Domingo não dá Porque eleição E também é aquela agonia Mateus Tem muito trabalho Para entregar Na próxima semana Então, a gente poderia marcar Três horas de segunda-feira Quem puder participar Perfeito Se não Se não Também A gente pode fazer O seguinte Agora é bom Ter todo mundo Participando Porque aí já vê Os papéis Já encaixando Então, pessoal Eu mando Para a segunda Pode ser? Como vocês viram Em torno de uma hora Mais ou menos Perfeito Então eu mando Tranquilo Então, combinado Gente Eu mando Para vocês O link Tá certo, gente? Então, ok Obrigado Parabéns Parabéns a vocês E então Segunda-feira A gente se vê Segunda-feira A gente se vê Poderia marcar Das três horas A partir das três Então até mais Gisele queria conversar Sobre a Monk Gisele tá aí Ou saiu? Tá aqui Eu tô aqui Perfeito Então, pessoal Até mais Quem já quiser sair Pode sair Lucas aí Se quiser ficar Falar sobre a Monk Também Tchau, professor Caso não apareça Na feira Eu não sei Como é que tá Minha situação Certo Tá Tchau Tchau Professor, eu tô com muito medo Da Monk Eu não sei como é Professor, a gente é muito perdida A gente tá muito perdida Não sei nem como fazer o paper Tipo O que colocar nele O paper Aí depende Aquela coisa Não é diferente Do que Do que vocês fazem Conosco, não Eu não sei se vocês viram Que lá no site Tem um modelo do paper É mais ou menos Uma página O que eles diferenciam É o que eles colocam Tópicos Né Eles colocam tópicos E Assim Em torno de uma página Mais ou menos E depende do estado Que vocês pegaram Eu sei que a equipe de vocês Teve Canadá Uruguai E Mianmar E Mianmar Realmente é o mais difícil Costa Rica Costa Rica é bom Costa Rica é um país Muito aberto E trabalha sempre De forma multilateral O que foi triste Aliás Eu não sei Porque eles deram Canadá Aliás Sei Porque como eles são canadenses Apesar que se fosse Nos Estados Unidos Eu dizia não Porque o pessoal vai falar Do sotaque Né Mas canadenses Vocês sabem Que são mais educados Eles não vão falar Eles fizeram isso Porque as equipes Que são do Canadá Elas querem pegar Outros países Então eles não querem Deixar equipes do Canadá Com o Canadá E que honra Que colocaram vocês Pois é Para representar O país deles Que por um lado É um país Porque é um país Que tem É um país respeitado Por suas posições É um país Que sempre advoga Por posições humanitárias Não é difícil Fazer paper Em relação ao Canadá Eles tem Tem um site Muito bem equipado Do governo Com informações E aí eu posso até Vocês podem fazer Uma Fazer um paper Resumo E manda para mim Que eu dou uma corrigida Sobre isso E lá funciona Mais ou menos como? É de forma parecida Com as nossas Com as nossas Mões Ou seja Inclusive tem isso No regulamento Você primeiro faz Uma chamada dos países Aí declara Se está presente E votando Tem que ser em inglês Declara que está presente E votando E Pode trocar Aí eu não sei Qual é a ferramenta Que eles vão usar Para trocar A articulação Com os outros Se vai ser a ferramenta Boa tarde Maria Clara Se vai ser a ferramenta Do próprio Zoom Ou se vai ser Vão permitir O WhatsApp Entendeu? Não sei se eles Pediram o WhatsApp Ô professor Aqueles países Foram só os que A gente escolheu Ou os que eles Escolheram para a gente Também alguns Eles escolheram Porque acho que Em Mianmar Nenhum de vocês escolheu Vocês devem ter Uruguai também Acho que eles Eles tiveram que botar Os menos concorridos Para a gente Está vendo? Acho que não tem mais O Brasil Etc Sim Não O Brasil Eles não iam colocar vocês Eu não vou Tanto pela teoria De ser conhecido Porque é o seguinte Por exemplo O Canadá É um país É um país Que todo mundo Quer pegar Entenderam? Porque o Canadá É um país Que tem posições Que a gente fala Que tem posições Que são Respeitadas A nível internacional E que tem Farto material de pesquisa Se vocês Pronto Que nem aconteceu Na MUN Que Silmeri foi Que foi a de Harvard O pessoal pegou Tanzânia Paquistão Aí foi mais Menossego Vocês Eu só não gostei De me amar Agora o Uruguai O Canadá Costa Rica São países Que tem uma postura Positiva E propositiva No âmbito internacional Apesar que Quem tem maior peso Um pouco maior É o Canadá Costa Rica e Uruguai Não tem Mas são países Que tem uma postura Aliás Da América Latina A própria Costa Rica E Uruguai São considerados Democracia Das poucas democracias Plenas da América Latina São países Que tem uma boa atuação No âmbito multilateral O professor A gente é Obrigado a pegar Cada um Cada um Um país Ou a gente pode Deixar um de fora Um país de fora Veja só Eu não sei Sobre esse detalhe Esse detalhe É importante Que Silmeri Que é a chefe da delegação Eu não sei se ela Não está conseguindo Fazer contato com eles Silmeri Ele demorou Eu não sei se ela Eu acho que é a internet Que não está chegando Nela Ou então Não sei O que ela está fazendo Mas ela Ela O certo é a chefe Da delegação Entrar em contato E perguntar Eu vou ver o paper Que é melhor E dizer Ah pronto Vocês são dignos De falar desse país Eu acho que é algo do tipo Sim Sim Eu não sei Porque é o seguinte Geralmente Nas mãos Que tem A gente participa É permitido Mais de uma pessoa Ficar com o país Com certeza Eu não sei se essa Por ser online Eles só colocaram Porque eles designaram Mais ou menos Um para cada Não foi? Uhum Vocês Cada um de vocês Receberam o seu Individualizado No seu e-mail Porque eu recebi Só a relação geral Só geral Eu não recebi Nem ou só? Eu não recebi Não recebi nada Não Só vi Porque mandaram Ela no grupo É por isso que Está muito confuso Sabe A gente A gente Manda Mas ele No maimundo De vocês No maimundo De vocês Tem nada Não tem nada Né? Tem nada Assignimento Alguma coisa assim? Não Deixa eu dar uma olhada Aqui No meu Se eu ver Se eu consigo Ter acesso Que também Era importante Deixa eu olhar aqui Muc A gente só Apresentaria As propostas Se o país É bom Nisso Tem que melhorar Nisso Mais ou menos É mais ou menos Parecido Com o que vocês Fazem aqui Ou seja O paper position Ele espere A posição Possível A posição Do país O mais Fiel possível Né? Deixa eu olhar aqui As Talvez quem consiga fazer isso É se o Mery Tem que ver com ela Eu vou entrar em contato Com ela Vou ver se eu mandar um e-mail De benefício De benefício Ah, faz sentido Entendeu? Eu acho que é para outro tipo de coisa O certo era estar em assignments Mas eu recebi Como eu disse Eu recebi por e-mail Né? Deixa eu olhar aqui Moc Inclusive era Quem mandou foi Raquel Raquel Background Deixa eu olhar aqui Modelo do position paper Eles têm, né? Aí vocês ficaram com essa Unite Nations Women Né? Que é a ONU Mulheres É, e a gente vai mudar as equipes Né? Porque É Aí tem Os tópicos Que são Os que são discutidos, né? Pagamento igual Por salário igual E direitos reprodutivos Que aí entra aborto Entra tudo Vocês entraram nesse site Que tem? Que site? Mais alguém que falou? Isso é, por favor No qual tem esses detalhes Ah, sim, sim, sim Eu vi Pera ainda, pera ainda Pera ainda Dos comitês Eu vou mandar agora Para ver se vocês entraram Nesse site aqui Esse aqui Vocês entraram nesse aqui? Sim, professor Sim, professor E lá tem esses detalhes Vamos ver do outro comitê Econômico e social Qual é o que vocês têm? Mudança de climas E deslocamentos E inclusão econômica Dos refugiados Eu achei muito bom Sim, os temas são retados Sim, os temas são retados Pronto E inclusive eles têm um detalhamento Certo Estou dando uma lida aqui No que eles estão dizendo Na informação Sim País Tipo ONU Mulher A gente estuda O direito da mulher do país E a gente faz o paper Baseado nisso, né? Sim O Canadá é fantástico O que eu estou dizendo É Mianmar Mianmar a gente não tem não Eu estou pesquisando aqui Eu não sei como esse país Caiu para a gente Assim, botaram três muito bons Que é chuchu, beleza Costa Rica, Uruguai Canadá, pelo amor de Deus Aí é o prato de papa Ok Não é tão ruim como eu achei que fosse, não Vê E outra Canadá Agora a responsabilidade Você pegar um Canadá É um dos que tem mais Direitos da mulher No sudeste adiósico É? É Legal Ixi, nessa nem eu sabia Então vocês estão É, então não está tão ruim Enquanto eu pensava É porque eu sei que no Mianmar Teve um movimento de refugiados Porque vocês sabem que eu estudo Essa parte de refugiados Aí eu pensei que teve uma ditadura Mas que a ditadura caiu E enfim Eu sei que era a Birmânia Que era uma colônia britânica Antiga, né? Que era chamada Birmânia Que mudou de nome Pessoal, o que eu recomendo agora? Comece a fazer os paper positions Vou mandando para mim Dá uma olhada Como vocês viram lá Tem o modelo de paper positions É coisa de uma página Agora Eles têm um modelo Só um pouquinho diferente da gente Porque eles dividem os tópicos, né? Aí você divide Mas por outro lado Fica menor o tamanho Mais ou menos Você tem que colocar Então você pode fazer um tópico Falando sobre um tema E outro tópico Falando sobre outro tema, né? Professor Então, assim No caso Vamos dizer que eu Silmer e Gisele Vamos fazer Sobre o da ONU Mulheres mesmo Só falta o Silmer e confirmar Aí a gente vai falar Dos três países Aí cada país Que a gente fizer Um paper position A gente vai ter que falar Desses dois tópicos Que são Não, é pela divisão Que eles mandaram Deixa eu olhar Como é que ficou a divisão É a divisão Que eles mandaram aqui Pronto ONU Mulheres O Comitê Econômico e Social Vocês pegaram Canadá e Uruguai Que aí Aí tem a questão Dos refugiados Não sei o que, né? Canadá e Uruguai E sobre mulheres Vocês pegaram Canadá, Mianmar e Costa Rica Pronto Aí a minha interesse A gente vai ter que falar Desses dois temas Porque Os tópicos do Comitê da Mulher São direitos reprodutivos Sim Tem que abordar Já que é o tópico O ideal é o seguinte Vocês dividem No paper Vocês dividem Coloca primeiro um tópico E depois o outro Mais ou menos Naquele tamanho Que a gente faz Entendeu? Como se fossem dois papers Sim Porque a discussão É geral Sobre esses dois temas Só são Do meu jeito Sim A forma de propor É igual A que a gente faz aqui Entendeu? Aí tem que abordar Os dois temas Pronto Então, Gisela É bom a gente começar Fazendo logo Vamos Cada um pega um papo E a gente faz Depois Cada um lê Revisa E Aí as questões Que eu queria Se podia ficar em grupo E qual era a outra Que eu vou Eu entro em contato Com o Silmer Se ela não responder A ela Eu respondo Aí eu pergunto O professor Pronto Se eu Se eu Se eu Por exemplo Ficar com o Canadá Na Ecosoc É? É Certo Comitê econômico e social E Gisele Ficar no Da Mulheres Aí A gente Poderia fazer No mesmo Paper Position Já que a gente É o mesmo País Ou é Não É um Paper Position Por Comitê Ah sim Ah não Eu Eu Por País Inclusive Tem o Olha Aqui Esse e-mail Que eu mandei Para vocês Mandando o e-mail Para Administração O que Que eles Podem Para 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 Acomodar Sim Mas qual era Qual era a mesma Questão de vocês Podia ficar em conjunto O que Já Exatamente Tem que definir Isso Porque se for Para eu Perguntar Tem que definir Porque é o seguinte Vocês podem Trabalhar informalmente Assim Informalmente Não Dentro Inclusive Se articulando Lá dentro Mas por exemplo Cada um Apresentando Um Seu Ah sim E para Falar As três Tem que Falar E Determinado É Aí Agora veja O falar Depende se você Se escreve Como tem na nossa Amun Você vai se escrevendo Porque você pode Também dar o suporte Aos outros Estou com medo De esquecer Inglês Exato Eu entendo Essa perspectiva Às vezes é difícil Falar Porque é o seguinte Uma coisa Você do mesmo jeito Que na Amun Na nossa Você pode ficar calado E acompanhar E votar E assim Reduzindo A participação Agora Quem pegasse O Canadá Deixa eu ler O Canadá Ele tem sido Muito participativo Entenderam Não é obrigado A participação Assim Na Inde eles Incentivam A participação Claro Mas você está Presente Votando Você está Votando Você tem que Estar sempre Votando E participando Das articulações Aberto para receber Articulações Oi Lucas Fala A gente A gente vai receber Perguntas também Para a gente responder Ou só vai ser Aquilo fixo Perguntas Eu não Perguntas Eu acho que vocês Não vão receber Vocês vão receber Propostas De articulação Para draft paper E proposições Perguntas Exatamente Porque aí Você vai receber Propostas Por exemplo Eles vão querer Mandar propostas Para fazer Alianças Para construir Propostas E para Construção do draft Professor Então basicamente A gente vai seguir O modelo Que a gente Estava fazendo Nas nossas simulações É Só que lá É maior Tem mais gente Entendeu E Acho que são dois dias Ou é um dia cada Tem lá na programação Porque eu pensava Que a gente ia ter Algum momento Assim Para ter que apresentar E tal Não Não Só se vocês Forem apresentar Vocês tem que estar Se articulando Como eu disse Nas votações Não precisa você Ter a dianteira Entendeu? Entendi Então eu acho Tranquilo assim Entre aspas Mas a gente Começar a fazer Logo Os Paper Positions Exatamente E aí qualquer coisa Eu estou à disposição Vocês podem entrar em contato Eu vou viajar Mas lá na casa Da minha mãe Meu pai já faleceu Tem internet Espero que esteja funcionando Aliás Acredito que está Minha irmã Mora lá com ela E se não tivesse Com internet Minha irmã Estava endoidando Minha irmã Tem uns 20 cachorros Dentro de casa 20 não Mas mais de 10 tem Meu Deus Meu sonho De raça Sem raça Pronto De um vira-lata-caramelo Até pitbull Passando por pinta É sério Ela montou um canil agora Ela pegou esse dinheiro Do auxílio Emergencial E usou para fazer Já tinha um canil Para ampliar um canil E está lá A cachorrada Eita Mas é legal Eu adoro animal também É mais demais Você tem mais de 10 cachorros Em casa Não tem não Não tem condições Beleza gente Eu fico à disposição De vocês Está certo? Está bem professor Obrigada Está bom Então tranquilo gente Qualquer coisa Vocês entrem em contato Mandem os Os papers Para a gente dar uma olhadinha Faça aqueles dois tópicos Vocês colocam Cada comitê tem dois tópicos Faça um tópico Com um tema E outro tópico do outro Está bem O Lucas Então Oi Acho que vai ficar Naquela divisão mesmo Que Gisele tinha dito Que ia ficar Eu, ela E Silmere E tu e João Lucas Pronto Você que tinha escolhido Outro comitê Pode ser sim Pode ser Pronto Então a gente vai conversando No grupo também Para ver a opinião Do pessoal E a gente Tenta escrever Já começando a pesquisar Essa semana Tudo bem A gente se ajuda Isso Então até mais Até mais gente Fica a discussão de vocês Tchau tchau Boa tarde Tchau Obrigado.